E aí pessoal, estão preparados para hoje? Hoje vou estar trazendo para vocês 5 características dos imóveis de alto padrão que a gente mostra aqui no canal. Se você quer saber mais sobre eles, fiquem ligados que estamos começando. Semana passada estava com um amigo meu, que nos segue aqui no canal também, e ele me perguntou, Pedro, o que diabo é que tem esses imóveis de alto padrão que vocês mostram lá no canal, cara? Quais são as características dele? Como é que eu consigo diferenciar um imóvel de alto padrão do imóvel convencional? Então eu mapeei aqui 5 características, 5 pontos-chave do imóvel de alto padrão, que é considerado de alto padrão, para trazer para vocês. Primeiro ponto-chave, galera, o terreno. Onde é que está localizado o terreno que você está comprando para construir sua casa? Quanto foi o valor que você pagou nele? Ele está na frente do mar? Ele está numa serra? É um terreno de rua ou ele é um terreno dentro de um condomínio fechado? Hoje em dia, só por ser um terreno em condomínio, ele já dá uma boa valorizada, sendo um ponto forte para caracterizar como um imóvel de alto padrão, pela sua segurança, pelos benefícios que você tem ali dentro do condomínio, né? Eu vejo muito quando eu entro ali dentro dos Alphavilles, por exemplo, parece que a gente está passeando naquele subúrbio do filme americano, né? Todas as casas, as babá passeando ali com os carrinhos com as crianças, os cachorros correndo solto pela rua, como devia ser em todo local, né? Mas, infelizmente, pela realidade que a gente vive, tem que ter segurança. Então, os condomínios fechados, pessoal, com suas áreas de lazer, alguns condomínios até com praia particular já tem, alguns condomínios já tem piscina de ondas, eita, esse aí, para mim, é um alto padrão, altíssimo, viu? Então, um condomínio fechado ou um bom terreno já é uma das características de um imóvel de alto padrão. Um projeto de arquitetura diferenciado, com um design único, arrojado, traços marcantes e personalizado para você. Acho que esse é também um ponto-chave para um imóvel ser considerado de alto padrão, galera. Se você está procurando um arquiteto que você segue ele, né? E vê que os projetos dele são meio que repetidos, né? Todos repetindo de um para o outro. Ou ele lhe vende uma receita de bolo já pronta. Desconfie. Todo projeto, pessoal, é único, é personalizado. E tem que ser feito para você. Um outro ponto-chave de um imóvel de alto padrão, galera. Uma área de lazer diferenciada. Essa é uma pedida unânime de todos os clientes que chegam aqui dentro do escritório, que a gente faz essas casas que a gente mostra para vocês aqui no canal. Cara, eu quero receber meus amigos com conforto, lazer. Quero poder chamar eles para tomar um banho de piscina, fazer um churrasco, ter uma varanda gourmet diferenciada e pronta para estar recebendo os convidados aqui na sua casa. Esse é um ponto-chave também do imóvel de alto padrão. O quarto ponto-chave que eu marquei aqui dentro de um projeto de alto padrão, as inovações tecnológicas que essa residência está trazendo. Então, você está usando automação, você está usando iluminação diferenciada, você fez um projeto diferenciado que aproveitou bem a tecnologia para trazer mais conforto para vocês. Isso também é um ponto-chave dentro dos imóveis de alto padrão. Pessoal, o último ponto-chave que eu mapeei, quais são os materiais que você utilizou para dentro da sua casa? Porque você sabe qual é o porcelanato que você utilizou, você usou uma cerâmica ou você usou um porcelanato? Qual foi o tipo de granito que você está utilizando nas suas bancadas? Qual é o mármore que você utilizou? Quais foram os metais? Metais, para quem não sabe, são as torneiras, por exemplo. Quais foram as torneiras da casa que você utilizou? Quais foram as louças que você utilizou na sua casa? Existem diversas linhas. Para dar um exemplo para vocês, a Deca, por exemplo, que é uma marca de louças que eu gosto muito de utilizar, ela tem vasos sanitários desde R$300,00, R$400,00 até R$3.000,00, por exemplo. Ou mais, R$3.000,00 foi na última vez que eu vi. Hoje em dia já deve ter de R$4.000,00, de R$5.000,00. Então, qual foi o tipo de louças e metais que você utilizou? Isso vai agregando valor para a sua casa e vai transformando a sua casa em um alto padrão, né? Como foi, por exemplo, o revestimento da escada que você fez na sua casa? É um revestimento que só tem o topo de mármore? Ela é toda revestida de mármore? A escada é toda em balanço? Tem uma iluminação diferenciada? Vários pontos-chave nos revestimentos e na forma de projetar que tornam o seu imóvel de um alto padrão. Mas, pessoal, diga aí, o que é um alto padrão para você? Posso dar a minha opinião pessoal aqui, né? Eu fui criado aqui em Fortaleza, nasci em Fortaleza, fui criado aqui nas praias aqui vizinhas, pratico vários esportes ao ar livre. Para mim, na minha opinião, não adianta de nada eu ter uma casa de R$500,00, de R$1.000,00m², cheio de materiais caros, com muito luxuoso de idade para todo lado. Se eu não tiver a 10 minutos numa praia para eu conseguir ir fazer meus esportes no fim de semana, se eu não tiver muita natureza em volta da casa, para mim, isso não é alto padrão. Eu não moraria numa casa assim. Então, na minha concepção, o alto padrão é aquilo que te deixa feliz, aquilo que lhes faz bem dentro da sua casa, né? Procure e descubra o que é que lhe faz bem dentro da sua casa e contrate um arquiteto para projetar uma casa para você, voltada exclusivamente para você, galera. Isso é que é o importante, é você se sentir bem dentro da casa que você vai morar. Deixem aqui nos comentários o que é um imóvel de alto padrão na sua visão, na sua concepção. Quero escutar vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo, galera, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, certo? E ativar o sininho de alerta. Todo domingo temos vídeo novo. Pedro Mamédia aqui com vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.